Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Nesse vídeo eu proponho uma breve análise, claro que de acordo com a minha opinião, sobre o debate realizado na noite deste domingo, dia 16 de outubro, pela Bande, pela Bandeirantes, a rede Bandeirantes de televisão, onde se confrontaram os candidatos a presidente da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, para apresentar propostas aos seus eleitores, aos eleitores de um modo geral, de modo que as pessoas possam tomar a sua decisão em relação ao pleito que se avizinha. Será no dia 30 de outubro a votação em segundo turno. Bom, eu peço que você se inscreva no nosso canal e, se possível, compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos no seu WhatsApp, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, o debate da Bandeirantes foi dominado pela seguinte temática. Primeiro, ataques de parte a parte. Os candidatos a presidente Lula e Bolsonaro se atacaram praticamente em todos os blocos e praticamente o debate inteiro. Eles pouco apresentaram propostas, né? E aí muita gente foi às redes sociais para reclamar, Olha, o que menos se ouviu nesse debate foram propostas. E, na verdade, é preciso também que a gente seja claro em relação a isso, seja verdadeiro em relação a isso. As pessoas não assistem debate para ver propostas. As pessoas assistem debate para ver treta, para ver confusão, para ver embate, para ver debate. Deveria ser propostas. Mas essa é uma parte que a gente deixa em suspenso para que o nosso espectador faça a sua própria análise. O que é que você acha? O debate é para apresentar proposta? O debate é para que os candidatos façam troca de acusações? E, na sua concepção, quando você assiste o debate, é para ver proposta ou para assistir o embate, a troca de acusações? Eu aguardo aí o seu comentário aqui no espaço do nosso vídeo ali de comentários, tá bom? Bom, o debate foi dominado também pela questão das fake news e da corrupção. Os candidatos apresentaram muitos questionamentos, um ao outro, sobre a questão das fake news. Eu vou começar aqui pelo presidente Jair Bolsonaro, a respeito das principais colocações que ele fez nesse debate. Primeiro, ele falou, ele acusou o PT de difundir uma série de fake news a respeito da sua pessoa. Eu posso citar aqui pelo menos três exemplos muito rapidamente. O primeiro deles foi a questão do canibalismo. O presidente refutou de maneira veemente e disse que suas palavras foram distorcidas com o objetivo de tentar influenciar o eleitorado de modo contrário à sua verdadeira personalidade. A outra questão foi no encontro com as garotas venezuelanas, onde, segundo ele, também o PT tentou distorcer o contexto da sua fala a um podcast onde ele havia concedido uma entrevista na semana passada e um pedacinho assim pequeno dessa fala foi extraído dessa longa entrevista para que se acusasse o presidente de querer manter uma certa relação inapropriada com essas garotas venezuelanas. O presidente disse que, na verdade, fez uma denúncia contra esta lamentável situação. E uma terceira colocação seria a suposta ligação do presidente Jair Bolsonaro com meliantes conhecidos da sociedade brasileira e, por isso mesmo, repudiados. Vou citar aqui três exemplos em que o PT tenta associar a imagem do presidente Jair Bolsonaro a esses elementos seria o goleiro Bruno, que foi condenado pela morte da sua ex-namorada Elisa Samúdio, o Guilherme de Pádua, que foi condenado pela morte da jovem atriz Daniela Pérez em 1992, o PT acusa também o presidente de ter ligações com esse pessoal, e o doutor Jairinho, aquele elemento vereador do Rio de Janeiro que, no ano passado, foi condenado pela morte de uma criança. Então, o presidente manifestou a sua total indignação e repúdio a esse tipo de tentativa de associação da sua imagem com a finalidade de obter vantagens políticas. A outra questão abordada pelo presidente foi a questão da corrupção. Pessoal, estou selecionando três tópicos de cada candidato, está bom? Três tópicos do presidente Jair Bolsonaro primeiro, depois eu vou aos três tópicos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a corrupção. Os maiores escândalos de corrupção registrados na história do mundo, não foi apenas na história do Brasil. Nós tivemos nos governos Lula os mais notórios, entre tantos e centenas, os mais notórios foram, de acordo com a afirmação do presidente, o caso do Mensalão, o caso do Petrolão, que gerou uma série de condenações, como, por exemplo, a do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que estava condenado a 26 anos de reclusão, quando foi livrado pelo Supremo Tribunal Federal, através de duas medidas. Uma, que acabou com a prisão em segunda instância. E a segunda medida, que foi exatamente a extinção das suas condenações por uma suposta mudança de foro, de acordo com a interpretação do primeiro-ministro Fachin, e depois do Supremo Tribunal Federal, através do seu colegiado. Então, a corrupção marcada no governo Lula, segundo o presidente Jair Bolsonaro. O terceiro ponto adotado pelo presidente, nos ataques frontais contra Lula, foi a ligação do ex-presidente com ditaduras na América Latina. Citou o caso de Cuba, citou o caso aqui, pertinho da Venezuela, primeiro do Chávez, depois do Nicolás Maduro, e, finalmente, citou o caso do Daniel Ortega, na Nicarágua, que tem sido implacável na perseguição aos cristãos católicos, no aprisionamento e na expulsão de padres, e no cerceamento das liberdades democráticas, da liberdade de expressão, principalmente, onde todos os veículos estão obrigados a divulgar informações apenas aquelas que interessam ao ditador Daniel Ortega. Seria o mesmo caso, de acordo com o presidente, do que pretende implantar aqui no Brasil, caso seja reconduzido à presidência da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, conforme ele mesmo coloca no seu suposto programa de governo, que ninguém viu ainda, mas que ele diz que existe, não é? Ele diz, às vezes, eu vou gerar emprego, mas não diz como vai gerar esses empregos, não é? Eu vou recuperar a economia, mas não diz como vai recuperar a economia, e por que a economia precisa ser recuperada. Bom, mas entre os tópicos elencados desse programa está o cerceamento à liberdade de expressão, controle da imprensa e o controle das redes sociais, para que as pessoas não possam mais se manifestar livremente no seu Twitter, no seu WhatsApp, aqui no YouTube, em nível de Brasil. Seria mais ou menos dentro do contexto do que acontece na China, quando o Estado é soberano, na própria Nicarágua, bem aqui na Venezuela, em Cuba, que essa ligação que o presidente citou, não apenas a ligação político-ideológica, mas, sobre a maneira, a ligação financeira, econômico-financeira, com o aporte de mais de 5 bilhões de reais para a construção de obras nesses países controlados por ditaduras comunistas. Vamos agora aos três tópicos elencados contra o presidente Jair Bolsonaro pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou sobre o sigilo de 100 anos que o presidente teria atribuído a toda e qualquer documentação concernente ao Palácio do Planalto durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro refuta e afirma que esse sigilo, essa lei do sigilo, foi estabelecida durante os governos do PT, de Lula e Dilma Rousseff. Mas esse fato foi questionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca do presidente Jair Bolsonaro com um tocante ao sigilo de 100 anos para toda e qualquer documentação e movimentação no Palácio do Planalto. Lula também acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser responsável por 400 mil mortes durante a pandemia, por, segundo ele, não ter adquirido a vacina no tempo hábil. E isso teria provocado a morte de 400 mil pessoas. O presidente já explicou, não adiantava, e aliás, ele se explicou no próprio debate, não adiantava, não adianta o PT falar sobre isso porque não havia vacina a ser comprada. A demais, todas as vacinas adquiridas e todas as pessoas vacinadas o foram através da ação do próprio governo federal através do Ministério da Saúde. E é importante ressaltar, por demais necessário ressaltar, que recentemente nós tivemos a vacinação contra a paralisia infantil e o Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes proibiu que o governo por meio do ministro da Saúde fizesse uma convocação ao povo para vacinar os seus filhos. Isso termina por reduzir os índices de vacinação. Bom, então a não compra da vacina, quando não havia vacina a ser comprada, foi um questionamento apresentado por Lula. E, por fim, eu estou citando três tópicos de cada um, a suposta ligação do presidente Jair Bolsonaro com milicianos no Rio de Janeiro, que é uma acusação constante do PT desde que o Bolsonaro se lançou candidato ainda no ano 2017, que ele começou a despontar nas pesquisas, ele vem sendo acusado dessa suposta ligação com os milicianos. No debate, o ex-presidente Lula tentou colar a imagem do presidente Jair Bolsonaro ao assassinato da vereadora lá do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco, que foi morta em 2018, e o Lula tenta atribuir essa morte ao presidente Jair Bolsonaro. O fato é que todas as acusações, de parte a parte, demonstram que a eleição está bastante polarizada. Nós tivemos uma pesquisa que foi divulgada do Instituto Veritar, que mostra o presidente Jair Bolsonaro com pelo menos dois a três pontos de vantagem nesse segundo turno. Essa pesquisa foi divulgada por parte considerável dos meios de comunicação, exceto os grandes meios que formam o chamado consórcio da imprensa. O Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, porque esses fazem a oposição severa e jamais gostariam de ver o presidente Jair Bolsonaro reconduzido à presidência da República. Ao fim do debate na Band, nós tivemos uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Quest. E lá foi colocado o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro disparou na preferência dos que assistiram ao debate com 51% de menções positivas nas redes sociais. Enquanto isso, foram 39% de menções positivas ao ex-presidente e presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, pessoal, essa foi a nossa avaliação do debate realizado na noite deste domingo pela rede Bandeirantes de Televisão. Gostaria de saber o que é que você pensa do debate e o que é que você achou deste vídeo, tá bom? Receba o meu abraço fraterno, meu agradecimento sincero e até o nosso próximo encontro aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.